Música Samba na pressão É assim que Gilberto Gil define o som do grupo Moinho O trio é formado por duas baianas, Emanuele Araújo e Lan Lan e pelo carioca Doni Costa E eles vieram aqui em São Paulo para lançar seu primeiro CD, Hoje de Noite Música Como é que surgiu Moinho? Então, a gente se conhece há muito tempo e a Emanuele foi morar no Rio de Janeiro, baiana, como eu, já moro lá no Rio de Janeiro há 20 anos A Emanuele foi morar lá, foi estudar cinema e foi... me deu um telefonema Ela foi uma noite na Lapa e se encantou, ficou seduzida com aquela efervescência toda cultural, boêmia que tem nas casas noturnas lá E a Emanuele foi lá, voltou com essa ideia fixa, me ligou, pô, vamos pegar um dia assim, alternativo para a gente estar se juntando e tocando Fazendo um som, a gente pode partir dos compositores da velha guarda baiana, dos sambistas, do Orival Caymmi, Riachão E foi o ponto de partida, aí eu toda rápida assim, já abri o livro que eu estava do cancioneiro popular do Caymmi E veio o nome Moinho da Bahia E aí fiz o convite para o Tony, o Tony já chegou cheio de riffs, cheio de arranjos, cheio de músicas de Dorival Caymmi E aí uma genética baiana e carioca que acabou que isso assim, com o tempo e três anos e meio de tocar, em laboratório E a gente foi compondo, a gente foi traçando o perfil da banda, tanto numa pegada assim, mas descobrimos o som da banda Que a gente, mesmo tocando os sambas tradicionais, era uma pegada mais contemporânea, né, que era a guitarra, baixo, bateria Batera fazendo mais as batidas de rock e a percussão entrando no meio e tal Como é que vocês fizeram os arranjos das músicas? No meu caso, né, quando eu pinto assim, ah, vamos tocar essa música, eu pego assim o violão E já dentro das entrelinhas ali da harmonia e da melodia da canção, já me sugerem algum riff, alguma introdução, alguma coisa Então aí eu levo isso para a banda, a gente junta, aí todo mundo, ah não, pô, isso tá legal aqui, mas mexe um pouquinho aqui Acaba todo mundo interferindo no arranjo e fica essa coisa coletiva, assim, é bem bacana, é uma coisa bem natural Como é que tá a repercussão do disco, dos shows? Pois a gente tá super contente, é um trabalho que a gente já faz há três anos e meio E agora com o disco a gente tá tendo uma repercussão nacional Então é diferente do que a gente tava vivendo durante esses anos E é muito bacana ver as pessoas cantando as nossas canções E eu acho que assim, é uma resposta orgânica Muito bacana você ter de repente uma exposição do seu trabalho comercialmente Quando você já tá há alguns anos maturando ele no palco e com o público E eu tô muito contente, a gente também, a gente é muito amigo E acho que o munho é isso, é só amor e amizade Beleza, é isso aí, valeu, obrigado Valeu, galera Valeu, galera Valeu, galera